Fala galera, está no ar mais um programa Fabiana Aros Podcast com oferecimento do nosso patrocinador oficial 10palpites.com, faça lá seu palpite. E hoje a nossa convidada, ela é modelo, atriz, atriz de conteúdo dos adultos, está se formando em médica, vai ser doutora, porque eu tenho o prazer de apresentar para vocês, Yasmin Mineira. Oi gente, boa noite, obrigada Fabiana por você ter me chamado, é um prazer estar aqui. Prazer a todo nosso, obrigado por você ter aceitado esse convite aí, vamos falar um monte de coisa bacana, né doutora? Com certeza, já cheguei aqui um clima de animação, aqui o clima é, mendigoso, diretor, o clima aqui é animado. Tem mais assessores no set, né? Isso aí, coisa que eu adoro muito, sabia? Tem os dois diretores ali, tem o assessor que está aí também. É sempre bom ter mais. Claro, com certeza, tu gosta de mais? Eu gosto, muito mais. Aí meu diretor, viu? Ela gosta de mais. Aqui tem um, dois, três, quatro, comendo de gozo, cinco homens. Aí é bom. Pouco ainda? Não, não, tá bom. Tá na média. Tá na média? É. Daí pra mais é melhor, né? Eu tava até bocando te trazer aqui, né? E quer dizer que você faz medicina, é isso? Faço medicina. Em breve aí já é uma doutora. É, ano que vem eu já me formo. Bom que eu ficando doente, você cuida de mim, entendeu? Com certeza. Pode cuidar da gente, né, meu diretor? Uma médica dessa, né? Fala alguma coisa aí pra mim, diz. Fala comigo, meu diretor. Fica até meio sem graça, né, cara? Porque eu sou uma pessoa que eu fico doente muito poucas vezes. Então eu tenho que começar a somatizar alguma coisa pra poder, né? Falar assim, ó, tô precisando, entendeu? É, mas aí que tá o erro. Em vez de ficar doente, é melhor se prevenir antes, né? No médico. E qual a especialidade da doutora? Eu ainda não decidi, mas eu gosto muito de urologia. E aí, agora eu vou fazer uma pergunta ali pro Mendigoso. Mendigoso, gostou da nossa doutora, Mendigoso? Gostei, né? É, uroro, 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 xia. Amei, muito bem, parabéns. E você, Mendigoso, vai no médico todo ano ou não? Ah, se você estiver lá, eu vou, né? Urologista, ela vai ser urologista. U, 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 uro, uroro, urorororogista, é isso mesmo? É, é, é. Urologista. Vai mexer no seu pinto. Mas vem cá, como é que você começou com esse negócio aí de conteúdo adulto? Você já fazia isso há muito tempo? O que você fazia antes de entrar para o conteúdo adulto? Eu trabalhava com as produtoras, né? E aí depois virou o ciclo, né? Mas qual produtora que você já trabalha com? Eu trabalhei na Brasileirinhas, trabalhei com o Brad Montana, trabalhei para Legal Porn, que é uma empresa de Budapeste, México, e hoje em dia eu trabalho, né, fazendo os meus conteúdos nas minhas plataformas. E quais plataformas que você tem? Eu tenho o OnlyFans, o Privacy, tenho o Telegram também, e tenho o meu próprio site. Bacana. E tipo assim, você é casada, solteira, tem namorado, como é que ele deixa você fazer isso? Como é que é difícil lá o relacionamento? O relacionamento, porque não é fácil, né? Você, ou ele é do meio também? Como é que é? Eu conheci ele, não conheci ele no meio. E aí eu trouxe ele para o meio. Ah, tu conheceu ele não no meio e trouxe ele para o meio? Não no meio e trouxe ele para o meio. E hoje ele também faz conteúdos? Faz conteúdos comigo. Mas só com você ou ele também faz com outras meninas? Com as outras meninas também, assim como eu também faço com outros caras. E por que o nome Yasmin Mineira? Você é mineira? Eu sou mineira. Ah, é por isso. Sou mineira. E Yasmin, é porque tinha uma garota que eu admirava muito. Ela era meio roqueira, assim, sabe? Na minha época ali, de criança. E eu achava ela fantástica. E aí Yasmin, né? E mineira, quando eu vim para o Rio. Porque o carioca adorou a mineirinha, né? Aí eu quis aproveitar para puxar o gancho do mineira. E a mineirinha, é verdade que ela come quietinha mesmo? É verdade. Você gosta de comer? É, a gente não é muito escandalosa, não. A gente vai ali pelas beiradas, né? E vai comendo quietinha, sim. Vai comendo quietinha? Vai comendo quietinha. E tipo assim, você gosta... Deu para perceber que você faz o que você ama, né? Que você... Eu gosto muito. Você usa ali o sexo para... Né? Sim. E você curte isso? Gosta? Faz o que você ama fazer? Eu faço o que eu adoro. O que eu amo de verdade é a medicina. Mas eu adoro. Não é que eu não ame, mas... Eu amo, né? Amar, eu acredito que é uma coisa só. Então, eu amo o meu fim, né? No caso. E o meio que eu faço para alcançar isso, eu adoro. E você faz medicina porque você tem um sonho de um dia ser médica e você parar com isso? Sim. Você sonha em um dia? Eu uso como meio, mas eu nunca vou atacar, falar que isso... Sabe? Tem muita hipocrisia, né? A gente vê muita hipocrisia das pessoas que depois saem do meio pornô e tal para meter o pau, falar mal. Mas não. Eu acredito que foi um meio para eu chegar ao meu sonho, né? Que sempre foi ser médica, cuidar das pessoas, dar atenção, assim. É o que eu sou excelente. Ela não é Davi, mas sonha em ser médica. Eu sou excelente também no que eu faço. Não sei se você já assistiu os meus filmes. Cheguei a ver alguns. Já. Cheguei a ver alguns. Excelente. E você, mendigoso? Já assistiu os meus filmes? Não é, mendigoso. Olha, eu já assisti teu filme. Patrão, olha, não queira ver o que eu vi. Deu fome, mendigoso? Deu fome na hora? Tô falando de... Eu vou dar fome. Só vive com fome? Só vive comendo. Depois que eu dei esse emprego pra ele aí, ó, ele só vive... É, eu cheguei, ele tava lá na salinha já comendo. Imagina, né? Dei esse emprego pra ele aí. Achei o meu diretor, achou ele lá na porta, lá embaixo. Aí, ô... Aí, o cara quer trabalhar contigo aí. Eu fui dar essa oportunidade pra ele. É, ele tá aproveitando bem, né? Aproveitando bem. Não tá, não é, amigo. Juntou a fome. Mas você também compra umas coisinhas muito gostosas. Adorei, adorei. Gostou, gostou? É um petiscozinho agora pra nossa galera. Ele comprou na Uruguaiana. É? Eu vou pegar pra ele lá na Uruguaiana. Ainda tá entregando a gente, meu diretor aí. Entregando a gente aí. Mas vem cá. Qual foi a cena, assim, mais difícil que você já fez, assim, no conteúdo adulto? Bom, a mais difícil que eu fiz foi pra empresa que se chama Legal Porn, né? Que é aquela empresa que tem uma pegada mais hard, assim. Tipo, um tripé atrás, sabe? Um tripé? É. Dois, três. Eu fiz só com dois. Só com dois. Mas foi bem sofrido, viu? Não aguentou três lá na porta de trás, não? Não tinha o terceiro. Mas não sei se eu arriscaria. Porque dois já foi bem sofrido. Foi lá atrás, né? Lembrando. É, um DP anal, né? Foi um DP anal. Caramba. Foi bem difícil. E os caras eram bem... Eram. E o pior de tudo é uma coisa que... É... Muitas pessoas não devem falar, né? Mas eu recebo muitas dúvidas quanto a isso. As pessoas falam, ah, mas... É... O ator, ele fica sempre ereto. E não tem nenhum problema de ele chegar no final antes. E tem, assim. Várias vezes, eles chegaram antes do que era pra chegar. Algumas vezes, ele não conseguiu ficar ereto. Então, é super normal. É uma insegurança que os homens têm, né? Tipo, ah, eu vou falhar. Já... Principalmente quando encontra comigo, né? Ah, mas... Aí já chega nervoso. Já chega trêmulo. E... Não precisa ter esse nervosismo todo, né? Afinal, é o que eu sempre falo. Os homens, eles têm algo a levantar, né? É. Nós, mulheres, podemos ainda fingir ali e tal. O homem não tem como fingir. O homem não tem como fingir. Então, se ele tiver de verdade, né? Com vontade de você, não tem como ele esconder, né? Com certeza. Então, é uma insegurança que muitos homens têm. Seja gravando ou não, com uma mulher que ele ache super gostosa e tal. Não tem problema. Acho que o importante é não pensar que vai ficar nervoso. Pensar em outras coisas. Talvez num problema. Talvez de um trabalho. Acho que ficaria menos nervoso do que pensar no nervosismo em si, né? Agora, já que você falou no DP aí, no DP anal que você fez e tal. Hoje, lá atrás, né? Isso. Você prefere lá atrás o quê? Pequeno ou grande? Ah, eu gosto de grande. Gosto mesmo de sentir dor lá no negócio. Eu sou um pouco sadomasoquista, sabe? Gosto de sentir dor. Eu gosto um pouquinho de dor. Tipo, massagem. Aquelas massagens relaxantes, pra mim, não funcionam. Eu gosto de massagem... É um soco, tapa? Não, um soco não. Mas apertando. Eu não gosto da sensação de tapa. Eu gosto da sensação de aperto, sabe? Uhum. Gosto de ser apertado, né? Gosto. Meu diretor, ela gosta de um aperto, entendeu? Tipo assim, não sou porca, mas adoro um aperto. Não é não, mendigoso? Apertar. Não é? Claro. Apertar com vontade, dar uns tapinhas, entendeu? Pode fazer uma pergunta pra ela. Aproveita e faz a pergunta. É, vou fazer uma pergunta que... Já conta, assim... As pessoas falam, não sei se é verdade... Aham. Se eles tomam um negocinho pro negócio ficar... Ah, toma. Toma? Toma, com certeza. E o negócio... Posso... Porque, pra você, eu, mendigoso, não tô nessas coisas, não. Sou natural. É natural? Sou natural. Ai, mendigoso. Agora eu fiquei curiosa. Eu sou natural. Pra ver o seu natural. O diretor também é natural. O diretor tá tímido, né, Fabiana? É natural porque é você, Yasmin Mineira. Ele tá assim, né? Tá meio tímido hoje. Eu acho que eu preciso ser um pouco mais garota, né? Assim, pra intimidar os homens. Pô, mas dá uma chancezinha, não? Dá pra pular atrás, né? Pra abrir os caminhos. Então fala pra eles. Fala, fala. Hein, diretor? Fala pra ele. Vou botar atrás pra abrir os caminhos. Não faz esse tipo de proposta, não. Não faz, não. O diretor não vai conseguir dormir, entendeu? Aí vai ficar, vai ter troca de mensagem ali, o Fabiano vai ficar. E aí, na hora que ela falou isso, que ela falou aquilo, como é que você ficou? E aí a gente tem que trabalhar, que tá concentrado nos cortes de câmera, entendeu? Na atuação da convidada e do Fabiano. Não faz esse tipo de proposta, não. E vem cá. De mulher assim, qual foi a mulher mais top que você gravou assim? A Dani Marcini. Dani Marcini. Conhece a Dani Marcini? Inclusive, queria ela aqui no meu programa. É, aí Dani. Queria muito. Vou mandar pra ela esse corte, pra ela vir aqui te conhecer. Aí Dani, vem aqui no meu programa, dá essa moral. A Dani, ela, além de ser uma pessoa muito simpática, ela é exuberante. Tipo, ela pelada, você fica assim, ó, meu Deus. Corpaço, né? Perfeito. A anatomia humana é o corpo da Dani Marcini. Eu acho perfeito ela. Ela toda, né? O corpo, a simpatia dela, a envoltura. Ela não tá mais morando no Rio, acho que ela morava no Rio, né? Não, ela sempre, assim, que eu conheço, ela sempre morou em São Paulo. Em São Paulo, né? É. Mas ela, de vez em quando, vinha pro Rio gravar. Ela vem, de vez em quando. Acho que ela fazia algumas boates também. Você já chegou a fazer boate? Boate, mas assim, de show? Show, stripper, é, chegou a fazer. Eu já fiz uma vez. Mas não dá pra mim. Eu chego lá, eu quero conversar. Ah, é? É. Aí, quando vai ver... Sim, eu fiz até o show. Mas aí, depois, eu quis conversar. Não aproveitei ali, né? Aquele finalzinho do show. Mas tu gosta de conversar o quê? Com os homens? Com o pessoal? Com todo mundo. Com os fãs, no caso. Com todo mundo, é. Nesse dia mesmo, tinham muitos homens querendo sair comigo, né? Que eu fui dançar. Eu fui umas duas vezes só. Aí, né? Os homens querendo sair, eu ia ali com as meninas conversando. Aí, entrou um outro cara conversando também, que era cliente da casa. E eu fiquei conversando, conversando. Quando eu fui ver... Ah, assim, valeu a pena, né? Em relação ao cachê do show, foi normal. Mas eu me diverti. Foi legal. E dá uma grande legal? Eles pagam bem pra você? Então, show, eu não sou muito adepta a show. Eu já fiz dois shows. Mas, como eu tenho a faculdade, né? Não tem como eu ficar dedicando a viagens, a vida noturna, né? Digamos assim. Não tem como eu me dedicar esses horários a isso. E eu também não gosto muito. Sei lá. E a Yasmin Mineira? Ela, na vida pessoal, ela gosta muito de sexo? Gosta. É mesmo? Com certeza. Muito mesmo? Bastante. E a Yasmin, ela é cheia de fantasias? Até que não, sabia? Assim, não é uma coisa muito bizarra minhas fantasias. Então, como é Yasmin Mineira, assim, no pessoal? Fala pra gente aí. Então, eu gosto mais à noite. Acho que é o contrário dos homens, né? Os homens preferem pela manhã. Você prefere pela manhã ou pela noite? Qualquer hora, de manhã, tarde, à noite, de madrugada, qualquer horário. É porque de manhã os homens costumam acordar, né? Qualquer horário pra mim é bom. No grau. Eu gosto desse negócio. Não trabalho com isso, mas gosto disso. Então, e aí eu gosto mais à noite, eu tomo aquele banho, aí faço ritual. Passo creme, perfume, sabe? Você gosta de estar aquela mulher toda cheirosa, toda limpinha. É, isso. Cabelo cheiroso, perfume cheiroso. E tu gosta de quando começa por onde? Ah, eu gosto de começar assim, deitada, aí vem me beijando, aí desce assim, desce assim. Mas vai descendo, descendo. Vai descendo, é. Pra dar aquele clímax, né? E você curte o oral? Demais. Eu só chego ao ápice assim. É mesmo? É. Penetração, eu fico, fico, fico ali no limiar, mas eu não chego lá, sabe? Aham. Mas no oral, com certeza. Eu sempre chego lá. Eu vou perceber que você gosta muito de vestidinho, né? Gosto. E... Principalmente sem nada por baixo, mas hoje eu tive que vir, né? Hoje tá de calcinha. Sim, bem pequenininha, mas sou. É mesmo? Aham. Ai, que lindo. Depois a gente pode ver depois do programa? Pode, pode sim. Ai, meu diretor. Vou fazer um mistério, então. Ai, não. Quem adivinha a cor? Vermelho. Eu só não entendi por que que ela disse que teve que vir de calcinha. É. Não sei quem é que... Alguém falou isso, a produção falou pra ela que tinha vir de calcinha. Não, eu não falei, né? Pelo menos acho que ninguém na minha produção falou. É porque normalmente eu ando sem, sabe, diretor? É. É, aí eu tive que vir hoje com, no caso. Com? Com calcinha. Eu vou voltar, hein? O Vim de Gozo falou que é vermelho, né? Fala pro outro diretor aí do lado, qual é a cor que ele acha que é? Não, eu já... Eu já... Sabe que o diretor tem... Eu vou de branco, eu vou de branco. Então, assim, numa passada, né? Nas cores RGB, vamos falar assim, a gente já deu uma percepção, já teve uma percepção. Agora, eu acho que foi o assessor dela que falou que ela tinha que vir de protegida, vamos dizer assim. Achando que isso aqui, de repente, não tem um ambiente... Pior que não. Pior que não. Mas qual é a cor? Fala a cor, diretor. Tu não falou? Chuta aí. Eu chutei branco, o Vim de Gozo falou vermelho. Fala depois pro câmera aí. Eu acho que pra ele não é isso, porque ele tá ali de frente, a minha perna. Exatamente. Já viu a cor, né, Safado? Meu Deus do céu. E eu nem prometi nada, gente. Olha só, ainda. Só falei que eu ia dar alguma coisa, só não falei o quê. E eles já estão chutando a... Eu vou chutar o branco, vou chutar no branco. Tá bom, eu vou dar alguma coisa, então. Vai dar? É, tudo que eu dou é bom. Ela falou que ia trazer com o Vim de Gozo a calcinha vermelha. Vim de Gozo já tá pensando em vermelho. Você gosta vermelho, né, Vim de Gozo? Gosto de vermelho. Se tem uma mulher branca, tem que ser vermelho. Porque chama mais atenção e atrai. Eu gosto de branco e preto, mas eu acho que é branca, eu acho. O diretor acho que vai chutar preto ali, vai chutar preto. Eu acho que não, porque ele tá ali de cara aqui, ó, pro meio. É? Aham. Pode ter sido a nozinha também. Galera, escreve aí nos comentários isso aí. Qual a cor, valeu? Aí depois eu falo pra vocês lá quem acertou. Bota aí nos comentários. Qual a cor da calcinha da Yasmin Mineira? Que ela tá aqui agora, nesse momento. E que vai mostrar pra gente depois do programa, tá? Olha, pras pessoas que estão assistindo, não vai ter como ganhar o prêmio ao vivo, né? Igual vocês vão ganhar aqui hoje. Quem acertar, a cor da calcinha. Mas pra quem estiver atrás da telinha, longe da gente, principalmente longe de mim, eu vou dar um mês os meus vídeos pra pessoa ver. Ai, caramba. Aí, ó. Olha aí, rapaziada. Presente melhor do que esse não tem. Quem acertar, vai ganhar. Pode entrar em contato com ela. Eu vou passar o link lá dela, do Instagram. Aí é com ela. Ela que vai presentear vocês, tá? Presentão, hein? Yasmin Mineira, meu irmão. Tá pensando? Presentão. Pensando que eu vou ver ao vivo. E tem mais de mil vídeos, hein? É mesmo? Uhum. Tem mais de mil vídeos. Caramba. Você tem noção, assim, de quantos vídeos você tem na tua carreira? Mais? Mais de mil. Mais de mil? É, não sei estimar depois de mil, mas tem mil, pelo menos. Caramba. Tem um tempinho, né? Eu tô desde 2017 gravando filmes. Qual foi? O teu primeiro foi esse do México, né? Que você falou. Não, o primeiro foi com o Brad Montana. Isso. Foi o Brad que abriu as portas lá pra você. Foi. Ele que abriu as portas. Ele tava lá em Vargem Grande ainda? Na época, não? Era Vargem Pequena, eu acho. Vargem Grande. Vargem Grande. Depois ele foi pra Vargem Grande, não sei. Eu sei que ele gravava lá no sítio. Isso. No sítio. Bertinho Nunes, eu moro. É? Você mora pra lá? Pra lá. Já gravou com a Elisa Sanche, já? Já. Muitas vezes. Adoro a Elisa demais. Também quero aqui no meu programa. Queria muito aqui no meu programa. Galera pede muito ela. Dani Mancini, ela. Você já pediu, eu trouxe. Trazendo hoje, né? Aham. Então eu penso a galera aí que pede, pede muito ela aqui. Sim. Vamos ver se um dia ela vem. Vale muito a pena ela vir aqui. Dizem que ela é uma pessoa muito bacana, muito tranquila. Bastante. E pelo tamanho, né? Ela é gigantesca. Como atriz, como pessoa também. E ela é uma pessoa muito humilde. Eu gosto muito dela. Gang Bang, já fez? Gang Bang, já fiz. Já fiz. Na vida real? Sozinha. Ou só, ou filmando? Filmando. Qual o máximo, assim, que você fez? Sozinha, três. Mas eu queria chegar a dez. A dez? Sim. Caramba. Eu gosto. E Porta dos Fundos lá, você gosta mesmo ou faz só por fazer, porque tem que fazer filmagem? Eu gosto. Você curte mesmo na vida real? Eu curto. Porta dos Fundos não é a feijoada? É, é, é. É, é. Porta dos Fundos. Eu gosto. Você gosta na tua vida, na tua vida real mesmo? Gosto. Você curte muito? Sim. Se tiver tudo higienizado, né? Limpinho, eu estiver preparada pra isso, eu prefiro lá. Mais do que na porta da frente? Sim. Caramba. O negócio aí é bom mesmo, hein? É, mais irrigado, né? Dá mais tesão. Assim, pelo menos pra mim. Aham. Gosto bastante. Já fez lá com o Kid Bengala? Já. Você nunca viu? Não, do Kid eu nunca vi. Esse vídeo? Eu nunca vi com o Kid. Eu tenho esse vídeo. Aguentou? Com ele na Porta dos Fundos, aguentei. Ele que quase não me aguentou. É mesmo? Aham. Rapaz! Ele faz uma cara de sofrimento. Rapaz! Tem pergunta, meu diretor? Tem pergunta pra ela? Tem? Manda, então. Tem pergunta pra você aí, ó. Ah, eu vou pegar também. Pega, vai pra lá. Tem uma pergunta aqui. Se não tá na hora de mostrar a calcinha, pode mostrar a calcinha. Gente, vocês são muito precoces. Espera um pouquinho. Vocês nem deixaram eu falar direito. Vai mostrar pro mendigo só pra mim. Mendigoza é tarado, né, rapaz? Mendigoza tá querendo já ver, já. Ele acha que é vermelho. Quem? Ele. Eu tô estudando a branca. Você acha que é branca. O diretor já acha que é preta. Eu acho que ele não acha que é preta. O câmera, o câmera, o câmera. Eu acho que ele acha a mesma coisa. Rosa. Preta. Rosa, rosa. Um rosa, o preto. Olha, o diretor tá fazendo um mistério porque eu acho que ele sabe. Quero que a galera deixe no comentário aí, ó. Qual a cor? Pra ganhar brinde dela, hein? Ó, brinde. Não é um brinde, não. É um brindão. Presentão. Presentão, tá? E famosos? Tu já saiu com famosos? Uhum. Pode dar. O filho da puta não queria me pagar, acredita? É mesmo? Uhum. Queria passar o... O cartão. O passaporte de famoso? Uhum. Falei, não, filho, ó. Quero meu dinheiro. Ele não pagou? Pagou, hein. Mas quis dar um calote. Falei ele, falei que ia expor ele. Aí ele me pagou. E é o quê? Jogador? Pode dar uma pista? Jogador. Aí a galera deixa no comentário. É um atleta, é um atleta. É um atleta? É. Atleta... É, atleta pro atleta pode ser tudo. Pode ser jogador, né? O cara... Atleta é tudo. É. Mas não jogador. Vou deixar no ar. Essa fuguinha atrás da orelha. Joga no clube do Brasil aqui, do Rio. Do Brasil. De São Paulo, do Rio. Você é curioso, hein? É porque a galera vai me deixar o comentário lá, entendeu? A galera chuta lá. Entendeu? Ele é o quê? Branco, moreninho, pardo, escurinho. Ele é moreno, deve ter 1,87m. É atleta. Futebol. Jogador. Aí já é outro assunto. Tem também. Tem também? Aham. Ah, então manda aí do jogador, pô. Esse assunto nos interessa. Então, inclusive, eu tenho vídeo com ele. Lá na minha plataforma. Ih! Já entregou. Só que ele não filmou o rosto dele. Mas quem conhecer muito de futebol, né? E souber as tatuagens que os jogadores têm, vai saber quem é. E é jogador de nome? Eu vou deixar, vou deixar pra vocês verem depois. Pode dar a primeira letra do nome? Só a primeira letra? Não, vou deixar a fuguinha atrás da orelha. Então, bota aí, galera, nos comentários. Quem é o jogador? Bota aí, bota aí. Quem é o jogador? É jogador também, 1,85, mais ou menos, morena, tatuagem no braço. Atacante, meio de campo, joga de queijo. Ah, eu não entendo muito bem. O que que é, assim, a posição como jogador? É que você não entende muito de futebol, entende mais de pelada, né? Mais de pelada, com certeza. Você prefere mais pelada, né? Prefiro mais pelada. Eu vou lá. E, tipo assim, hoje você vive, né? Você se mantém, né? Porque todos nós precisamos nos mantermos, né? Pagar conta de luz, água, então... O que te mantém hoje é o conteúdo adulto, né? São os conteúdos. E tá dando uma grana legal, tá dando pra sobreviver bem, muito bem. Eu não sou desbanjar, né? Tipo assim, eu não gosto de comprar coisas fúteis e tal. Até porque eu invisto na minha faculdade, no meu futuro. Então, eu não costumo investir em coisas que eu considero fúteis. Você investe, assim, em imóveis, essas coisas? Não. Eu coloco numa modalidade no banco, né? Pra depois, quando eu trilhar algum caminho de empreendedorismo e tal. Ter esse dinheiro que já tá aplicado. Eu acho que hoje em dia, né? Eu dei uma estudada, assim, em relação ao mercado imobiliário. Eu não via tanta vantagem em relação ao que eu invisto hoje. Porque eu acho que daria muitos prejuízos, sabe? Fazendo um cálculo básico, assim. Então, eu acho que ele paradinho lá não me dá dor de cabeça. Ninguém quebra. E vai rolando jurosinho lá. Tem os juros e tal. Eu acho melhor. E, além de doutora, mais pra frente, qual os teus sonhos? Além de ser uma doutora que tá prestes a acontecer. Isso falta o quê? Um ano, né? Pra você se formar em médica. E o que você sonha mais pra frente, depois que você se tornar médica? Bom, eu queria fazer algumas ações de caridade, sabe? Eu acho que pra um país que tenha catástrofes naturais ou guerras pra aprender, né? E poder... Eu gosto sempre de desafios, sabe? E de quebras de expectativas. Eu acho muito legal. Eu acho que isso pode me edificar como pessoa e também como profissional. É uma vontade que eu tenho. Não é... Ah, não... Não quero ficar rica, mas... Rica financeiramente falando. Mas eu quero ficar rica de saber, de conhecimento, de... Sabe? Acho que isso pra mim é muito mais importante. Agora, por mais que você pare um dia, sei lá, se torne médica lá e você pare com os conteúdos adultos, Isso aí com certeza vai acontecer, às vezes, um paciente te conhecer. E quando ele te conhecer... Já me reconheceram. E aí? Já me reconheceram. O que você fala? Mas vocês tiveram uma fala aqui muito emblemática. Ah, quando eu estiver passando mal, eu vou no médico. Então, o homem, ele sempre chega em situação de vulnerabilidade. Quando ele vai ser atendido por um médico. Ele nunca vai para se prevenir no caso. Então, os caras, né? Os homens já chegam naquela situação de que eu tô mal. Então, sim, tiveram pessoas que me reconheceram, mas eu não sei se por estar nessa situação, né? De estar doente e tal, não houve nenhum tipo de assédio comigo. Pelo contrário, houve muito respeito, sabe? Muito... Não sei se foi por causa dessa situação que eu tô te falando. Ou se foi em respeito mesmo, porque apesar de ser uma pessoa descontraída, né? Talvez seja até um diferencial meu na medicina, né? Porque os médicos normalmente são muito fechados. E aí as pessoas conversam comigo de tudo. Assim como eu tô conversando aqui com você no podcast, eu sento e converso com um paciente assim. Eu dou abertura pra ele falar. Muitas vezes eu já dei diagnóstico, né? Da pessoa, só com ela me contando a história dela. Eu nem peguei no exame dela. Então, eu me porto com respeito, né? Às vezes... Até uma vez o Leandro Rassum falou. Engraçado, nós que somos comediantes, as pessoas já têm um certo... Uma certa intimidade com a gente. Mas, por exemplo, o Tony Ramos. Ninguém chega com certa intimidade com ele, entendeu? E com a gente que faz filmes também, acontece muito isso, sabe? Das pessoas já vi achando que tem algum tipo de intimidade. Intimidade, amizade. Porque viu você na sua intimidade, digamos assim. Então, já tive situações constrangedoras. Principalmente quando eu saio com a minha mãe. Eu não sei o que acontece. Mas nessa situação em que ali, hierarquicamente, eu estou... Não por mim, tá? Porque eu sempre me coloco no mesmo patamar que os pacientes. Mas eles, né? Enxergando a gente de uma situação com patamar acima, talvez role esse tipo de respeito. Eu nunca tive problema. Nem com o professor. Tive com o colega, sabe? Com o colega que no início da graduação teve um pouco de... Aquele preconceito mesmo. Que a gente tem de... Não julgo. Porque a gente teria de qualquer outra situação, né? Assim, que a gente pré-julga, no caso. Mas eu provei que eu sou uma pessoa séria. Assim como eu estou te falando. Apesar de ser descontraída. Eu sou uma pessoa séria. Que eu levo as coisas a sério. Eu sou muito dedicada. Eu estudo muito. Eu busco tentar ajudar as pessoas. Mesmo, às vezes, não tendo, né? Poder pra isso. Por exemplo, sou uma estudante. Mas eu busco tentar ajudar as pessoas. Mesmo no lugar de médica, assim. Sabe? No lugar da profissional responsável por aquela clínica, por exemplo. Eu vou ali e converso com ela sempre pra buscar ajudar. E oferecer o melhor de mim pras pessoas. Isso é bom. Tem pergunta, meu diretor? Tem, tem uma perguntinha. Que é o seguinte. E você faz disso um meio pra chegar a um fim. Isso. Quantas meninas não estão nesse mesmo caminho que nós normalmente não conhecemos? São muitas ou não? Porque em outras áreas, ouve-se falar muito disso. Por exemplo, no direito, dizem que tem muitas meninas que fazem esse, trilham esse caminho. Na medicina, também tem muita gente ou não? Não tem. Assim, foi bom eu trilhar, né? Não só pra mim esse caminho, mas também pra oferecer essa trilha que eu trilhei pra outras pessoas. Eu já conversei com meninas que elas estão começando agora, né? No conteúdo, por exemplo. E me enxergou como um exemplo a ser seguido. Foram duas meninas, né? Que eu conheço que estão seguindo medicina. Mas tem algumas que seguem biomedicina, que seguem estética, que são advogadas. Eu conheço muitas meninas. Mas acontece que, não vou dizer que é um dinheiro fácil, tá? Vou dizer que é um dinheiro rápido. Porque não é fácil. É mais fácil que outras coisas. Mas não é fácil. Então, às vezes, a menina que já começa, tá ali bonitinha, novinha, né? Estoura no Instagram. Talvez, quando ela ganha esse dinheiro todo, que ela não tá acostumada, ela nunca viu isso na vida dela, talvez ela se deslumbre um pouco. Já ouvi, sim, meninas falando. Não vou estudar. Por quê? Tá ganhando um puta de um dinheiro agora e me entristeceu, sabe? Mas, assim, cada um sabe o que faz, né? Nem sempre estudar também é sinônimo de ter sucesso, sabe? A gente acha que tem que se encontrar naquilo que a gente mais gosta de fazer. Aquele cara lá da água, que vendia água no sinal. Aí, depois, ele se tornou um cara que dava palestras e tal. Então, ele enriqueceu vendendo água e, consequentemente, fazendo um curso de venda daquilo. Então, assim, acredito eu que ele não tenha feito uma faculdade. Mas, fazer aquilo que gosta, que se sente bem. Talvez não era nem vender água, mas comunicar com as pessoas. Fazer o que ama, né? Fazer o que ama. Fazer com amor. Exatamente. Tem pergunta aí, mendigoso? Tô esperando a calcinha. Bora, faz uma pergunta. Faz uma pergunta. Já que você tá estudando muito, né? Fazendo a faculdade de medicina. Parabéns. Muito bonito a sua parte. Obrigada. Você poder pensar assim, né? Crescer a sua profissão, né? E você ser uma atriz profissional. E você fazendo essa faculdade, sendo médica, formando. Você vai parar mesmo? Não vai fazer mais? Sim, vou parar. É o meu último ano, minha aposentadoria. E pensa em ter família? Não agora, porque eu tenho essas outras ambições, né? Por exemplo, de fazer ações de caridade e tal. Inclusive, eu posso fazer uma pra você. O quê? Uma ação de caridade. Ai, caramba. Pode fazer. Hein, mendigoso? Ai, acertei. Acertei a cor da calcinha. Não acertou. Não acertou. Eu acho que eu acertei. Você também não. Eu acho que quem vai acertar é o diretor, hein, Fabiano? Pô, filha da mãe. Sabe por quê, ó? Sabe por quê, ó? Yasmin? Você tinha falado aí que quando você sai com a sua mãe, que tu conhece a sua. Sim. E a sua família, quando ficou sabendo que você fez conteúdo? Qual foi a reação dele? A primeira pessoa a falar foi eu. Falou pra quem? Pra sua mãe? Sim, pra minha mãe. Meu pai faleceu esse ano. Mas ele também já sabia. Todo mundo já sabia. Mas eu preferi falar primeiro. Porque notícia polêmica, né? Ela corre mais rápido. Fiz uma hora ou outra. Eles vão vazar. Sim. E aí eu decidi falar primeiro. Claro que ela ficou três meses sem falar comigo. Sua mãe. É, porque ela não entendia. Ela tinha um conflito. Onde eu errei. Sabe? Mas ela não errou em nada. É porque realmente... Eu sempre fui, desde criança, curiosa com isso, sabe? Com sexo. Tudo a isso. É. Não tinha os classificados no jornal? Aham. Anúncio das meninas? Eu ligava. Criança, perguntava. É mesmo? Sim, sempre fui curiosa nesse sentido. Acho que agora eu tô pagando o que eu fiz. Porque é tanto trote que eu recebo enchendo o saco. Aí você lembra, eu fazia isso também. Ah, eu fazia isso. E você já chegou a fazer programa? Já. Aham. Você começou fazendo isso, depois você passou a fazer vídeos? Foi isso? Foi. Foi assim. Eu era muito desinibida. Não, aqui mesmo. Aqui mesmo. Mas eu era desinibida e tal. E aí postava, né, no Twitter, no antigo Twitter, as pessoas que saiam comigo ou até eu mesma. E foi aí que eu virei uma revelação, assim, no mundo pornô. Comecei bem novinho. Acho que eu tinha 18 anos quando eu comecei. E você agora tá com 20 e poucos, né? 27. 27. Ah, tá nova ainda. Tô beira de guerras, né? Tá nova ainda. 52, pô. Ah, nem parece. Ah, que bom. Aí, viu, diretor? Você bota um formal aí, né? Viu? Viu a moral? Viu a moral que eu ganhei? Viu? Ele fica a pé da vida quando eu ganho essas morais. Essa moral aí. Perdemos, diretor. Esse tipo de moral, ele fica danado comigo. Fala, diretor. Quer falar alguma coisa? Eu não preciso me comparar. Eu me garanto. Olha! Tá cheio de marra aí. Eu me garanto. Vou botar os dois no quarto pelado comigo. É. O maior. O mendigoso tira a onda. O mendigoso fez sucesso na época. Era eu, tá? É. Ele falou num assunto até legal. Vou até te fazer essa pergunta. Ele falou, foi bom. Valeu, mendigoso, ter tocado nesse assunto. Teve uma época aí que, né, tá nessa onda aí das mulheres ter essa, esse fetiche com o mendigo. Tu já teve algum fetiche assim? De sair com o mendigo? Não. Mas eu achei ele bem bonito, esse mendigoso, hein? Aí, ó. Pode me levar. É. Pode me levar? É, diretor. Tu salvou a vida desse cara, meu irmão. Tudo que ele queria. Pegou ele ali embaixo? Peguei ele embaixo. O diretor que trouxe ele pro programa me arrumou esse problema aí. Mas ele agora aqui come bem, bebe. Trata ele bem. Tem um lugar pra ficar. É. Entendeu? E, e... Mulheres, né? Só mulheres bonitas. É, e vem muitas mulheres aqui, né? Só muitas, muitas. Ele só tá com uma coceira danada ali. É. Ah? Todas querem me levar. Ah, é? É. Pode me levar também. E tá muito disputado, então. Como é que eu vou te levar, se você tá disputado assim? Tá disputado não, ele. Eu vou na mala. Eu tô sujo. Ah. Não pega ninguém. O diretor falou que ele pega ninguém. Só fala, fala, fala e no final não pega ninguém. Alguém tem que dar pra você, né? Mendiagoso. Ó, tô um tempão. Ah. E tu já pensou de fazer uma cena assim? De... Um ator assim, vestido de mendigo? Legal, hein? A ideia é maneira. É, boa ideia. Entendeu? Ah lá, ele se oferecendo. É. O amor... Tem coragem, mendigoso? Claro. Tem que aparecer o rosto, hein? Não. Ah? Tem que aparecer o rosto. É, muito homem quer gravar comigo, mas ninguém quer mostrar o rosto, gente. Mendigoso. Ele já tá com vergonha, já. Não tô não. Pode me levar, vou na mala. Vou te dar várias sugestões. É... A loira caridosa, porque tá fazendo a caridade pro mendigo, pro mendigoso. É... Fogo no podcast. Boa. Pessoa? Um conteúdo adulto aqui no podcast. É, meu diretor. Um conteúdo adulto aqui no podcast. Bom também. Coisas boas. Ó, ideias bacanas. Ninguém acha que nunca fez isso. Já tá roteirizando aí tudo, já. Eu tenho... Eu não sou igual diretor, não, mas eu tenho ideias de diretor, hein? Entendeu? Aham. Tenho boas ideias. Tenho mesmo. Ó. Yasmin. A gente capturando ele lá na rua. O dia que vocês pegaram ele. Isso aí, hein? Um jornal, num papelão, deitado ali no papelão. Ih, dá pra fazer mil coisas aí, ó. Viu? Diretor, fala pra ele que lavou, tá novo. Aí é bom que você leva ele, entendeu? E vocês querem dispensar ele? Leva ele logo pra fazer filmes lá, com tal, entendeu? Conteúdo adulto aí. Leva ele embora. Hum, eu acho que ele não vai ter coragem de mostrar o rosto, não. Tem que botar o rosto, hein? Mota. Bota o rosto. Bota. Eu vou, claro. Hum. Aqui, eles só tão me dando comida lá. Eu vou ganhar dinheiro. Aí eu vou mudar. E você vai dar uma comida também? Sim. É? Lá vocês vão cuidar de mim. Você vai cuidar de mim. E eu, aqui, nós me pegaram ali embaixo, botaram aqui, me dão pão, me dão pão. Entendeu? Eu sou muito sofrido aqui. Entendeu? Eu tô jogando num canto aqui. Mas, com certeza, lá eu vou ser bem cuidada. Com certeza. Uma loira dessa, ó. Já vou chegar te dando um chazinho. Hum, tá com a médica. E a Yasmin, ela gosta de coisas perigosas, assim? Tipo assim... Eu já gostei. Não, porque a Yasmin, né, conta cada história aqui com Uber, com segurança, na boate. Conta umas histórias aí que já aconteceu contigo, assim. Que já aconteceu comigo? É, umas histórias aí e tal, você... Eu vou lembrar de uma. Bem maneira, com Uber, com taxista, sei. Dão uma história bacana aí pra galera, que a galera gosta dessas histórias aí, mirabolantes. Olha, isso eu já falei algumas vezes e eu vou falar de novo, talvez, né? Pode falar. Pode parecer repetitivo, mas... Os seus assinantes vão gostar de saber disso. A audiência que vai adorar. Eu saí com o padre, acredito? Ah, essa aí ninguém nunca contou, não, meu diretor. Eu não sabia que era padre. Tu saiu com ele sem saber que ele era padre? Sem saber que era padre. Mas ele saiu o quê? Pagando, no caso? Foi. Na época que você fazia... Isso. Aí eu cheguei no motel, ele já estava lá, e tinha um carro no estacionamento do quarto. E eu fui chegando perto e tinha escrito... Como é que chamava? Arquidiocese. Falei, caramba, mas arquidiocese é de igreja, né? E aí ele me disse que ele era padre. Caramba. E o padre gostava de pecar. Gostava. E você pecou junto com ele. Peguei junto com ele. Aí, teu nome não tinha que ser Yasmin Mineira, tinha que ser Yasmin Pecadora. Você é uma pecadora. A mulher do padre. Pecadora, mulher do padre. Não é o padre Marcelo Rossi, nem falei. Não é o Marcelo Rossi, não. O Uber, você já teve com o Uber? Não. Nunca teve um Uber? Não. Com o Uber, não. Não? Não. Taxista? Taxista também não. Eu gosto mais, sabe de quê? De figuras que tem uma... Eu tenho uma curiosidade daquilo. Por exemplo, professor. Adoro professor. Já fez com o professor? Padre, que tem que ser quietinho. Todos os homens que tem que ser quietinho, eu gosto. Você tem que ser quietinho, né? Professor, tu já fez com o professor teu? Já. Não da faculdade, né? Antes, quando eu tava estudando. Como é que foi? Qual tá a história aí? Pra passar na faculdade. Ah, eu gostava, assim, dele ser mais velho, dele me ensinar alguma coisa, que é uma coisa que hoje eu aprecio. aprender alguma coisa com a pessoa, ou se ela parecer interessante pra mim, é o que eu hoje priorizo. Não priorizo, ah, é bonito, ah, tem dinheiro. Não. Não aprecio isso. Você ia bater o olho e sentir a atração? É, tipo, se a pessoa, no caso de um professor, né, ele tá ali na autoridade e me ensinando coisas que eu não sei, e isso atiça a minha curiosidade e a minha vontade, consequentemente. Um instrutor de autoescola, sei lá, entendeu? Essas coisas que a gente tem que ir lá aprender, no caso. Eu gosto. Um apresentador. Um apresentador. Aí, meu diretor. Um diretor. Tá me ensinando sobre futebol aqui, que eu não sei quase nada. Fala, meu diretor. Fala. Agora é contigo. E aí você me ensina, né? Claro, eu ensino você a apresentar. Eu vou fazer uma pelada. Pelada é comigo mesmo. É, eu posso chegar assim mesmo. Tudo que eu entendo, futebol, mais ou menos, pelada é comigo. É, então já que você entende, aí eu já chego assim. Isso aí. A gente forma pelada, a pelada fica formada. É. Entendeu? Entendi. Fala, meu diretor. Fala. Tá doido pra falar, fofoqueira. Não, a pergunta é o seguinte. Ela tá dentro de um relacionamento. Sim. É isso que ela tá falando desses fetiches, com essas personalidades que podem... Tem algum tipo de poder naquele momento ali, né? O instrutor, o professor... Ele é piloto de avião. Então, isso que é apertado. Mas como é que ele vê isso? Porque quando você tá trabalhando, fazendo os vídeos profissionalmente, é uma relação. Mas quando entra no seu desejo, como ele interfere nisso? Ele gosta. Ele gosta de... Que eu seja aberta a falar o que eu gosto. É? Aham. E ele, em termos de sexo, ele é aberto assim também? Ele é aberto. Se você tiver afim... Não dá muito não, mas aí comigo assim, né? Com esse tanto de coisa que eu faço. Se você tiver afim de fazer alguma coisa assim, ele... Ele topa. E aí? Tá pilotando bem esse avião? Ele falou que só pode com o mendigoço. Com o apresentador pode também, com o diretor também pode. Vou dar essa moral pro diretor. Ele não merece não, sabe? É, eu também vou dar. Então, vou dar essa moral pra ele. Você aprendeu um pouco de TV, sabe? Como saber dirigir um programa. Sim, boa. Entendeu? E aí, junta, eu tenho um negócio de programa, que você já gostava, né? De fazer um negócio de uns programas, aí ele te ensina a dirigir um programa. É, hoje em dia eu não faço mais, né? Mas ele pode te ensinar a dirigir um programa. Mas ele me ensina um outro tipo, né? De programa. É, direção. Direção é com ele. Direção, iluminação. É. Só que é o seguinte, tem aquele probleminha que eu te falei. Não tem problema, eu coloco ele atrás. Aí eu... Rapaz! Vai diretor, você também, galera. Essa pessoa aí fica tentando... Me desqualificar. Ó, tá querendo te botar no fogo. Mas nunca viu, nem ali na hora de ir ao banheiro, urinar, nada. É, fica só... Na verdade, eu acho que ele tem um pouco... Ele faz igual o Gabigol. Esconde. Eu acho que ele tem algum tipo de fitite com diretores. E fica nesse jeito aí. Aí dá pôr muito ele no fogo, hein, Fabiano? Pô, e o pessoal lá, ajuda ele lá. Compra o barulho dele. Então, eu quero ver o seu também, hein? É, talvez você pode suar o diretor. Em outro programa, você vai dar uma olhada. Ó, preguiador, tu tá correndo e tá jogando o diretor. É, tá jogando o diretor no fogo. Faz pergunta aí também, menino. Aproveita, aproveita. Aproveita que eu tô te dando moral hoje. Faz uma pergunta aí. Bacana pra ela. Uma pergunta bacana pra você, tá? É, já que você tá nesse mundo aí, desse filme, né? Aham. É, você... Já foi uma menina, assim, que já foi muito assediada no estúdio. O negro não te respeitou. O pessoal da produção. Assim, confundiu as coisas. Já aconteceu a sua... Você, você ser uma atriz? Não, como atriz não. Eu era fogosa mesmo. Então, sou, né? Então, as coisas que aconteciam ali eram consentidas. Nunca, nada foi sem consentimento. Eu que tenho fogo mesmo. Aí rolava as coisas. Vou aproveitar essa pergunta dele aí. Já rolou que você tá gravando ali uma cena e você sentiu ali um lance ali pelo ator? E depois da cena ali rolou um black to black ali? Não. Nunca rolou? Nunca rolou. Com ator, não. Mas com pessoas que eu já, né? Quando eu saía como programa, já. Inclusive, eu conheci ele, assim. Ah, é? É. Aí, como é que foi? Você fez um programa com ele? Foi isso? Foi. Aí gostou dele? É, ele, né? Também muita coisa a ensinar e tal. E aí eu gostei. Fora que tem um pouco... Tem um pirulhito grande. Tem um pão grande, é. Um pirulhito? Tem. É, é, é. Que moral que te deu, hein, parceiro? Que moral, hein? É, assim, não vou ser hipócrita, né? De falar que só me ensinar. Também tem que ter um molho, né? Tem um molho. Um molhinho? É. Que é que são as preliminares? Não, tem, né? O pão grande. Entendeu? O pão grande. É, ou médio ou grande. De médio pra grande. Tipo, de 16 pra cima. É, pequenininho pode. É. Que aí eu vou botar chifre na pessoa. Ih, o diretor tá ferrado. Diretor, coitado. Tá ferrado, diretor. Ele tá bravo, hein, gente? Não foi nem o alivás. Tá ferrado, meu diretor. Caiu, pegaram no teu pé até o meio de gosto do que trouxe. Você que trouxe. Segura a marimba aí que você que trouxe. Não. Você que me arrumou esse problema aí. Então, você soluciona esse problema. Quer falar, meu diretor? Não? Tem pergunta pra ela aí? Chegou não, né? E vamos lá. A Yasmin. O quê? Vai falar a cor da calcinha ou não vai? Então, você acha... Ó, vou dar uma segunda chance. Não é vermelha. Não é? Não. Branca também não é? Também não. Preta? Não. Não, mas peraí. Ficou com esse. Falei branca. Pode ser mais uma chance. Preta? Não. Fala, diretor. Verde. Acertou. Caralho. Verde. Foi a ramação isso aí de vocês dois. Porra, era só falar... Ele tá com o olho diretamente aqui. Era só tu apontar pro biscoito, pô. Aqui, ó. Era só ela apontar pro biscoito. Verdade. Se você faz assim, ó. Eu já... Verde. Nem me deu um toque, mas eu tudo bem. Eu esqueci. Nem me deu um toquezinho. Ó, verdinho com um rosinha dentro. É. Melancia. Uhum. Já comeu um biscoito de melancia? Não. Não? Bem bom. Esse aqui. Mas é tipo eu, igual eu tô aqui hoje. De verde. Com rosinha por dentro. Ah, é? Ela é rosinha, né? É. É. Eu já vi rosinha. É? Rosinha, gente. Rosinha, rosinha. Muito rosinha. É. E depiladinha. Depiladinha. Ah, eu vou ver depois. Coisa que eu vou ver. Apresentador, posso fazer uma pergunta? Eu vou ver e vocês não vão ver. Eu posso fazer uma pergunta? É, sexo. Você gosta de sexo, assim, selvagem? Um sexo carinhoso? Aquele sexo de um estapinha, puxar cabelo? Qual o tipo de sexo que você gosta que te atrai mais? Eu gosto mais selvagem. Mas nessa de apertar. Tapa, eu acho que, tipo, corta um pouco a minha onda. Segurando o cabelo, eu gosto. Segurando o cabelo, eu gosto também. Mas tapa, acho que arde. Corta um pouco o meu tesão. Mas, assim... Falar, xingar, tu gosta? Enforcar. Falar, xingar. Gosto. Pega no pescoço. Pega no pescoço, gosto. E lá, xupetinha, tu gosta mais de receber ou de fazer? Os dois. É mesmo? Eu gosto muito de fazer. Inclusive, eu gosto mais de fazer do que dar beijo na boca. É mesmo? Aham. Me delicio. Se for entre escolher beijo na boca ou a xupetinha, tu prefere a xupetinha? Xupetinha. Porque tem uma sensação que eu gosto. É, tipo, sentir ela ficando dura na minha boca. É mesmo? Aham. Eu gosto. É, meu diretor. Porque eu ter aquele poder ali de fazer subir, pra mim, é uma conquista. De deixar o cara louco ali. É, meu irmão, o negócio é doido, o negócio é doido, é doido, é doido. Bem, já tá chegando o finalzinho, diretor? 50, já tá quase chegando ao final. Não, não, tá não, né? Tá, então beleza. A gente tem mais um pouquinho ainda. Esse diretor aqui me dá mais um tempinho, mas ele me dá. Pão duro. Pá e pá. É, você se sente realizada com o seu, com a sua carreira? Sinto. Já fez tudo, né? Já. Muitas coisas, já fiz muitas coisas. Mas eu me sinto, sim, realizada. Porque eu sou uma menina do interior, sabe? Apesar de estar aqui há 10 anos. Então, as oportunidades que me deram esse tipo de trabalho, eu não conseguiria onde eu morava, sabe? Aí, por isso que a minha mãe entrava nessa neura. Tipo, o que faltou, onde eu errei. Mas não era culpa dela, assim. A situação da cidade era aquela, entendeu? Você também já era danadinha desde pequena, né? Já. Sapatinho. Sempre fui. Tu dava por moleque lá no meio da rua, assim? Dava. Você perdeu quando? Os amiguinhos da escola. Você se achou assim com... Você perdeu ou não? Você achou com quantos anos? Achei com 13. Cara, 13 anos, cara. É, mas o garoto tinha... É, o garoto tinha 15. Assim, era pouca diferença. E foi você que quis dar pro moleque? Foi. Lembra o MSN? Eu ficava adiçando ele pelo MSN. Aí, quando chegou mesmo, na hora do vamos ver, aí ele veio de longe, eu meio que tive que fazer, sabe? Mas... Hã? Foi onde que rolou? Foi no sofá da minha avó. Caraca, no sofá da vovó. Foi, tinha que ser rápido, aí me deu aquela... Caramba. Aquele tesão, sabe? E aí aconteceu ali mesmo. E depois continuou fazendo com ele ou depois partiu pra hoje? Ah, eu não gostei, não. Aí foi pra hoje? Não sei, ele não beijou no dia, sabe? Eu não tinha muita experiência. Mas aí depois, né? Passando pelas experiências, acho que poderia ter sido melhor. Ele deu um beijo, mas foi muito rápido. Não teve aquele fogo que sobe, sabe? E aí eu não fiquei molhada e... Tinha que ter feito uma chupetinha na menina, né? Não sei se era porque a gente era muito novo, assim. Mas aí depois eu não gostei, fiquei uns seis meses sem fazer nada. E depois deslanchei. Quando eu voltei, aí eu gostei porque o garoto que... Que fez. Que fez, fez tudo. Foi o que foi do colégio? Ele era amigo de uns amigos. Nós tínhamos amigos em comum e foi no meio do mato, assim, sabe? No meio do mato? Olhando as estrelas. Foi uma coisa bem diferente, assim. De perereca gritando. É, perereca gritando no brejo. No brejo, lá. É, foi uma coisa... E a sua também gritando no brejo, né? É, no brejo também. E a cobra pegando ela. E a cobra tacando e o pau. Mas foi gostoso. É, a cobra foi e comeu a sua perereca. É, aí esse garoto, ele me causou uma decepção amorosa. Eu comecei a ficar com todos os amigos dele. Aí deu pro bairro todo. Aham, inclusive é uma coisa que eu uso. Tipo, se eu tiver uma decepção amorosa, eu começo a ficar com os amigos. Eu vou focar ele, é. Aí, não vacila não, hein, meu irmão? Vou fazer uma pergunta. Pode, faz a pergunta. Você já ficou com polícia? Já. Porque eu não tinha habilitação. Ah, é? Mas aconteceu como, assim, essa oportunidade de você se relacionar com o policial? Na verdade, foi um azar, né? Porque eu... Era pra ele ter apreendido o meu carro. Só que aí eu tava saliente, assim. No dia que ele me parou, levei ele lá pra minha casa. É mesmo? É. Pra ele não apreender o meu carro. Na verdade, hoje em dia... Mas ele foi fardado lá pra tua casa? Não, eu parei no abris. Aí ele me parou e perguntou, né? Pediu meu documento, minha habilitação, mas eu não tinha. Aí tu deu aquela carteirada nele? Não, não foi na hora. Foi depois que ele foi pra minha casa. Inclusive, tem até um vídeo. Tem o vídeo de tudo, né? Das minhas aventuras. E era o quê? Papa Charlie ou Papa Mike? PM ou policial civil? Policial militar ou policial civil? Papa Mike. PM. É. Ah, mas... Aí foi pra sua casa. É. Mas depois eu poderia ter escapado de outro jeito. Não precisava nem... Mas por que você fez isso? Porque você gostou dele? Não, não é nem... Não foi. Acho que foi pela aventura. Mesmo. Você gosta de dar uma aventura? Eu gosto, é. Acho que o que me move é aventura. Fala, meu diretor. Então, a Yasmin Mineira, ela é movida por aventuras. Sim. Gosto bastante. Bem, nosso programa tá chegando ao final. O diretor já fez sinalzinho ali já. E eu faço aqui um bate e volta. Aham. Mas é... Vamos lá. Pergunta e você responde rápido. Tá. Papum, tá? Tá bom. Então, ping pong. Tá. Sua cor preferida? Rosa. Rosa? É. Uma decepção. Uma decepção? Ah. Realizar fantasias que estão só na minha cabeça. Chega lá, não é nada daquilo que a gente pensa. É... Qual o seu maior sonho? Ser uma excelente médica. Se hoje fosse o seu último dia de vida, o que você falaria ali pra aquela câmera ali? Seus fãs. Ó, hoje é meu último dia de vida, então, ó, faça isso, isso, isso. Hoje é o meu último dia de vida. Não, como se fosse. Ah, tá. Se hoje fosse o meu último dia de vida, o que eu diria pra você é, saia desse sofá e vá viver a sua vida. Curta muito. Se você tiver vergonha, tiver sozinho de sair, né? Se tiver sozinho e tem vergonha de sair, começa aí nos botecos, entra no meio do povo, conversa com o povo, tipo, um mendigoso assim. Você vai criar boas relações, né? Curtir sua vida. Então, curta sua vida como se fosse o último dia. É assim que eu vivo. Apesar de, às vezes, ficar com um pouquinho de preguiça no sofazinho, não vou ser hipócrita, mas, é... Eu acho que curtir a vida, né? O que significa família pra você? Família pra mim é tudo. Se eu não tivesse, acho que a minha família, assim, me apoiando, né? Por mais que muitos pensem que é uma vergonha e tal, pra eles não é, porque eu tô alcançando um final muito bonito, é... Mas eles são tudo, assim, eles me apoiam, sabe? Nunca me deixa sem ninguém. Tudo não é vergonha pra ninguém, né? Engole o cosmo. Engole. Rapaz! Engole, vai desperdiçar? Não, vai desperdiçar. Grande ou pequeno? Grande. Não vou ser hipócrita. Com ou sem calcinha? Sem calcinha. Yasmin. Obrigado por você ter vindo. Obrigado por ter falado um pouco da sua vida, falar da sua intimidade. Tô mal aí as brincadeiras de... Nada. Aqui é igual o programa do Pânico, igual o Chacri. É. Aqui é zoeira, zoeira total. Obrigado mesmo por ter vindo de coração. Obrigada a vocês. Fala pra sua câmera aqui, todas as suas plataformas, Instagram, tudo. Sim. Fica à vontade. O meu Instagram é YasminMineiraOF. Digita tudo, porque ele tá com uma restriçãozinha. Então digita tudo. É com Y. E o meu site é YasminMineira.com.br. Lá você pode assistir esses mais de mil vídeos que eu falei, fotos. Também falar comigo diretamente no chat. E se você não estiver no Brasil, você pode acessar o meu YasminMineira.com. Show! Então, galera. Obrigado aí pelo carinho. Curte aí o canal. Se inscreve aí. Deixa seus comentários. Porque nós aqui dependemos de vocês, tá? E lembrando bem do nosso patrocinador oficial, que é o 10palpites.com. Entra lá, faz os seus palpites lá. Campeonato Brasileiro, tal. Coluna 1, coluna do meio, coluna 2, tá? Ó, beijo e até a próxima. Um beijo. Obrigada, Fabiano. Obrigada. Tamo junto. Tchau. Tchau.